E aí, eu queria trazer aqui, vocês falaram um pouquinho sobre resistência do cliente, tem um questionamento ali, eu botaria um pouquinho de interrogação ali, pra quem é dono da parceria, pra quem é dono do negócio, nuvem, tem que ter um cliente com um vendedor na conta, não deixa ele sozinho pra falar de nuvem, pra entender essa conversa, porque o que eu tenho encontrado com os meus vendedores, eu acho que isso é uma prioridade do meu, é, o cliente tem um bloco, o cliente tem uma dúvida, o cliente tem uma resistência, ah, eu vou pra nuvem, e ninguém pergunta porquê, certo? O vendedor aceita, e pior do que isso, é que o vendedor ainda faz, ele chancela a dúvida do cara, então ele tem uma dúvida, o vendedor tá inseguro, não sabe, não acredita, garante que aquela dúvida do cara se torna em verdade, dá uma resposta que chancela, e a gente tem um trabalho muito grande pra remover esse problema. Então, assim, se vocês estão começando agora, o time de vendedor tá se preparando, garantem, vamos juntos nesse primeiro momento pra entender a discussão, porque a resistência do cliente já tá sabendo sobre o seu assunto, o cliente já sabe que o mundo existe, e se vocês não estão falando, alguém tá falando do mundo.